Ele não nascerá estirpado porque Moisés morre com 120 anos e ele morre em forma de célula para a gente obedecer e dizer Israel é eterno do Senhor, a igreja de Israel é eterna Chantar a placa o Senhor porque Daniel não vai morrer nas garras do leão na folha daquele homem, porque ele é uma célula 120 ele está entre 7 e 20 safadas é uma célula e não se distrai célula, só Deus porque a célula foi o Deus que criou células ósseas, por exemplo são tecidos que geram glóbulos brancos e vermelhos e ativa o oxigênio do corpo aleluia nós somos uma célula Deus tira o espírito para que o homem viva como uma célula divina andando na terra conforme a imagem e semelhança uma hora esse espírito vai voltar tomar posse desta célula e agora o homem como célula o espírito vai encher de doce espirituais de ministérios espirituais de unção espiritual o homem agora é uma célula a mulher é uma célula o ser humano é uma célula a igreja é cheia do Espírito Santo aleluia aleluia e Deus tem que acabar com um mas sobra oito e eles estão morrendo nas águas capítulo oito dos gêneros noé solta o corpo o corpo vai se alimenta de carniço volta para dentro da arca arroba para dentro da arca podre vomita morre para dentro da arca que esse corpo é o filho do capeta é o diabo para tentar destruir as células o inferno não me venceu não vai me vencer eu fui trevo hoje eu sou louco aleluia eu não me morro hoje eu sou vindo aleluia de repente noé vem soltar corpo não dá jeito fecha a janela abre o outro solta uma porminha desce para ali a porminha vai, 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 vai 9, 10 vai, vai, vai passa o dia inteiro voando, voando vou para o altar descer para dentro da arca não trouxe nada porque não encontrou apoio para o pé dela a porminha aparece pela primeira vez porque a porminha tem virtudes que outro pesado não tem por exemplo a porminha é capaz de viver no meio dos abutres a pedir rapina e não comer a comida que eles comem a porminha é capaz de viver o chiqueira do fogo mas não pisa na lama do fogo aleluia a porminha é a única ave que não tem uma bolsa chamada ferro dentro dela ela não tem amargura aleluia a porminha é a única ave que tem uma visão de 360 e chega num ponto da visão que ela consegue ver o próprio olho dela ela tem um simbolismo com o Espírito Santo aleluia consegue ver ele mesmo e dizer passamos conforme a nossa semelhança porminha capaz de enfrentar a tempestade e voltar para o seu habitat milhares de quilômetros de distância não importa o tempo ela volta ela chega você traz uma porminha de Israel para que soltou daqui não sei quanto tempo ela vai chegar em Israel ela vai chegar no território dela ela vai chegar na casa dela não é solta essa porminha ela vai embora não acha nada eu volto para a tenda a não espera oito dias depois solta a porminha sete dias depois melhor solta a porminha versículo onze diz no final da tarde a porminha chega com o ramo de Oliveira no pico se ele inseriu a luz lá para destruir a treva ele vai inserir o ramo de Oliveira aqui que é Cristo de novo dentro da arca apodrecida para retrocriar a humanidade o mesmo espírito que gerou a luz gera a porminha gera agora a presença de Jesus Cristo insere Jesus como luz conhecimento terra desaparecida cultura devolvida da onde sai Jesus da onde sai esse ramo de Oliveira ah gente eu morei em Israel tive lá sete vezes trabalhando em missões com a Oliveira se ela ficar a metade dela debaixo da água ela leva muitos dias para se refazer se ficar coberta por mais de um dia uma semana ela vai levar nove meses para dar seus ramos para liberar seus deventos você acha onde que a porminha foi achar o ramo de Oliveira a não ser atrás das cortinas onde estavam os dois que eram 20 espada que simboliza a cruz passou pela cruz foi lá e arrancou um pedaço de Jesus falou isso que a sacrifício é o altar vem quando sobre a java podre do dilúvio cheirando podre e voando e entrou na arca quando Noé pegou aquele raminho de Oliveira sem saber da onde vinha era impossível ele conhecia bem mas aí começa a se esmagar Isaías que escreve depois diz ao pai agradou o moelo gente Noé está moelo 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 ele cheira quando ele cheira ele diz tem um sã tem cheiro de vida ele chama a mulher ele chama os filhos ele chama a história e diz a vida voltou vamos descer da arca porque a vida voltou Jesus voltou aleluia pelo Espírito Santo uma hora a luz outra hora a rama de Oliveira ele vai gerar vida eu acho que você está entendendo isso se a morte é ministerial o Espírito vai gerar vida o seu ministério essa cidade não é das trevas é da luz não é da morte é da vida não é da religião é da palavra de Deus você domina todo aleluia eu vou te receber o sã oh aleluia 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 vai agradecer o sã sobre você você está sendo nutrido agora mais uma vez de um copo a treva vai perder você vai vencer a arca para noé desce e se reprocria o mundo volta primeiro a luz destruída pelo Espírito Santo gerando luz agora a morte e a devastação destruída pelo Espírito Santo inserindo Jesus pela segunda vez agora dentro da arca vai embora o tempo vai passando tem uma mocinha casando bonitinha elegante cheia de Deus majestosa olha a nossa cidadezinha estranha Nazaré lá no canto da Galileia da Judéia por ali naqueles cantos de repente uma conversinha no céu vai mudar tudo aqui na terra talvez caberam um diálogo no céu a teu respeito talvez o senhor não me esqueça sendo falado agora lá no céu pelo seu trabalho pela grandeza que Deus já lhe deu moça talvez eu não me esqueça sendo falado para um novo tempo uma nova arrancada uma nova visão um novo poder vocês pastores pastores que estão talvez agora é uma reunião do céu mas no capítulo 1 de Lucas fala isso olha aí Lucas capítulo 1 verso 26 vai dizer que no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus que está sendo a parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré meu irmão o anjo está lá o diálogo está no céu o Espírito Santo o Pai o Filho o Anjo o Arcanjo Gabriel vem aqui Gabriel tem que haver um evento na terra tem uma menina tem uma menina casando hoje está muito feliz ela vai para a lua de mel ela está casando com o camarada da casa de Davi chamado José essa mocinha é da linhagem de Arão somos sacerdotes toma como a lua como a lua o reino ao somos sacerdotes e gerar o reino somos sacerdotal gerar o reino dos sacerdotes na terra vamos gerar o reino dos sacerdotes aleluia vamos lá ela está com uma felicidade tremendo o Zezinho não cabe dentro do safado está feliz da vida vai lá entra lá na casa dela versículo 27 sempre ali uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi cujo nome era José a virgem chamava Maria vai lá entra no anjo aonde ela está olha só gente o anjo sabe o seu interesse o Celso conversa e diz Paulo Canuto morou lá no Rio de Janeiro rua Camaratuba número 2 desce lá fala com a mãe dele diga que hoje é o dia da grande vitória dia 29 79 eu chego em casa todo mundo sair daquela roda de bandido resolvi passar na casa da minha mãe minha mãe cantando feliz da vida alegre eu entrei e cliquei com ela porque eu tinha ouvido a palavra não entendi nada de repente falei dona Ana passaram em pé e me riscou como o carioca diz que está feliz da vida é de não meu filho é que o Espírito Santo está me revelando me dizendo hoje é o grande dia da minha vida o Jesus está dizendo que hoje é o dia até da minha vida hoje é o dia da minha vitória hoje é o dia que o diabo perde ao acompanhar o Espírito está me falando isso porque hoje o diálogo no céu vai lá na rua Camaratuba número 2 diga para dona Ana que hoje o filho dela sai das trocas hoje a família dela sai do crime hoje ela e a casa dela a partir de hoje me servirá aleluia pelos meus filhos e o marido dela o diálogo do céu meu irmão o Espírito Santo vai cuidar tudo o versículo 29 ali é interessante porque vai dizer isso ela porém ouvir a palavra perturbou-se muito e foi-se a pensar que salvação significava esta é interessante gente o verso 34 para correr aqui é interessante como é profundo isso aí então disse Maria hoje como saberei isto pois eu não tenho relação com homem algum eu tenho minha castidade eu honrei isto até hoje e você caraventos é cristográfica me mexer com a minha pureza tirar meus frios minhas virtudes a um anjo responde ela de uma maneira tão simples respondeu-lhe o anjo descerá sobre ti e ele vai inserir a semente do céu dentro de você ele vai inserir o maior projeto de Deus ele vai inserir em Gênesis capítulo 3 versículo 1 versículo 3 15 Gênesis 3 15 ele vai inserir Gênesis 3 15 em você aleluia quem tem isto aí ele vai inserir a maior de todas as promessas se Jesus foi inserido tirou as preves e a cultura voltou a terra deu a sua cultura se Jesus está inserindo a terra o mundo voltou e se repocriou agora ele está inserindo o salvador do mundo aleluia aleluia descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo olha assim nos Gênesis olha volta lá nos Gênesis mas olha só Gênesis pensa bem por enemizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente Gênesis a tua descendência e o seu descendente quem é o descendente? Jesus aleluia tu lhe ferirás ao calhar mas ele ferirás a cabeça ali estava inserido Jesus glória a Deus interessante que Jesus inserido ele vai causar uma loucura no versículo 40 no versículo 39 Maria vai a cidade montanhosa ela vai embora o esquisito para ela ela vai embora mas quando ela chega ali que ela entra na casa de Zacarias no verso 40 diz assim entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel olha quem está dentro de Maria é Jesus Cristo mas olha o que ela vai fazer no versículo 41 olha só ouvindo essa saudação de Maria o que aconteceu? a criança estremeceu dentro dela e Isabel foi cheia possuída do Espírito Santo aleluia aleluia glória a Deus então o Espírito Santo ele é o mentor das coisas quem é esse personagem? é ele que muda a história é ele que muda a cultura é ele que faz acontecer as coisas agora Jesus está inserido em forma de luz em forma de rama de oliveira em forma de gente aleluia aleluia agora ele é gente dia passa mês passa ano passa 30 anos ele vem andando em João capítulo 1 verso 29 ele vem andando na beira do mar na beira do rio melhor no Jordão e onde estava João de repente o batizão cheio de mensagem alegre João Batista ele levanta a cabeça e vê que vem alguém lá é diferente é alguém muito diferente ele olha e diz eis o cordeiro de Deus que tem o pecado novo eis o cordeiro de Deus ele não é mais só luz ele não é rama de olivera ele não é um ferro só dentro do doutor de Maria ele é gente cheia do Espírito Santo cheia do poder João vem e diz não sou digno de desatar ou carregar a santalha dele eu nos batizo com água para o arrependimento ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo aleluia quem crê no fogo aqui fica glória a Deus você lembra aqui da história de quantos Jesus me batizou com fogo você vai ver o que é o batismo com fogo agora João batiza Jesus lá eu acho bacana Gênesis 12 9 e 12 8 e 12 não é só o Espírito Santo nunca mais voltou não jamais não retornou ainda já não retornou passa dois mil anos Jesus está saindo debaixo da água do Jordão botejando vem em forma de fogo vem em forma de fogo e vai incorporar Lucas capítulo 3 versículo 21 ele vai pousar o céu está aberto ele vai pousar o céu está aberto e credito e aconteceu com o céu como o povo batizado já tudo foi o céu estava aberto e abriu o céu no seguinte vai dizer o que e o Espírito Santo é céu sobre ele em forma corpórea como o povo e ouviu a voz e dizia do céu vem até o meu filho amado e quem me comprou então dois mil anos depois o Espírito volta para casa aleluia agora o homem que Deus tirou o Espírito no capítulo 6 de Gênesis versículo 3 ele foi tirado o Espírito o homem está recebendo o Espírito de volta hoje ele habita comigo e ele está aí hoje ele habita aqui mas está aí você hoje ele está aqui no ambiente mas está aí você está bem de você está bem de você está nesse altar está nesse ministério está aí está aí pastor está aí está aí está aí está aqui nesta hora cumprindo esta igreja dois mil anos depois ele é a mesma comigo saiu da arma nunca mais dois mil anos pousou encheu Jesus verbo salvar verbo criar verbo salvar verbo amar verbo relacionar todos os verbos estão em carne aleluia João capítulo 1 do evangelho versículo 1 versículo 1 versículo 1 verbo era Deus verbo estava com Deus verbo era luz do mundo luz dos homens verso 14 diz verbo se pescar e habitou entre nós cheio de graça de verdade vemos a sua glória como a glória do legítimo do pai eu quero dizer verbo criar estar aqui nesta noite verbo poder estar aqui nesta noite você muda a cidade você está nela porque o verbo poder estar aqui nesta noite eu vou contar uma história que se você crer vai bem se não crer é ruim para você mas a verdade é Valerra capital da Sicília Itália ano ano no ano 1 primeiro lá e lá atrás 2001 quando eu chego ali depois de muitos anos trabalhando Deus falou comigo uma época dentro de Siracusa olha a missão que eu te dou eu vi uma rocha gigantesca e eu falei porque esta rocha foi uma semente que Paulo Acosta está embaixo desta rocha e esta rocha é uma religião é uma cultura são princípios culturais que estão sufocando a semente você quer remover esta rocha falei eu quero e se 88 88 falei quero então pague o preço e eu comecei a orar a jejum em 2001 Jesus falou comigo passa 40 dias de jejum 40 dias você vai tomar um suco um líquido meia noite meio copo só isso 40 dias você mora aos 7 horários meia noite 3 da madrugada 6 da manhã 9 da manhã meio dia 15 horas e 18 horas o ciclo das 7 horas 40 dias dentro de um tempo 35º dia dobrando o joelho ao meio dia chegou Jesus falou olha a hora de orar eu quero te falar umas coisas falei tá bom você esteve sentou no chão comigo olha o que entrou aleluia falou vamos quebrar tudo eu falei vamos quebrar tudo mas nós vamos tomar da conta do principal palé dia 40 entrega o jejum na casa do irmão Eliseu cheguei lá deitei em bagueria 20 e poucos quilômetros de palé deitei tinha janela aberta faz muito calor deixei e deitei quando eu deitei chegou o espírito era o principal face dele lutando mudava de face olhou para mim e falou assim estou iniciado com esta guerra virou o primeiro você começou esta guerra mas eu vou terminar falei o cara é o seguinte você é poligrota eu vou falar com você não é nem na minha língua brasileira eu vou falar no meu carioquês aí cara o pau vai quebrar todo vai comer meu amigo e eu vou tomar balé da tua mão eu falei vamos ver já quebrou me deu a mão pela gente isso aconteceu me deu a mão me arrancou dali embolou comigo falei o que vai acontecer jogou e saiu voando saiu voando eu fui voando voando daquele bicho fui parar numa montanha chamada alto peregrino que me conhece lá monte peregrino lá de cima ele olhou por tudo aquilo ali e falou está vendo isso aqui tudo cara isso aqui me pertence olha toda esta ilha olha toda esta ilha isso aqui me pertence você vem de um país pobre de 500 anos pra dizer que vai tomar da minha mão isso aqui eu rei na 4 milênios falei vou tomar o pau quebrou a conclusão é uma semana depois uma morta ressuscitou sabe o evangelho de jesus cristo plantou milagres morto ressuscita começou um avivamento paralítico andasse o dovinho pessoas morrendo em coma no hospital de repente em coma tem um sonho ou ouvir uma voz dizer vai pra minha igreja vai pra minha glória pessoal esperando o óbito a pessoa volta de coma profunda abre os olhos médico não entende chama a família diz entuba estuba aquela pessoa faz todo aquele processo e aquela pessoa diz assim eu tenho que ir à igreja porque a glória do senhor está lá e aí vai pra uma igreja religiosa chega lá numa catedral não não é aqui aqui não está a glória não é nessa igreja família falou esse cara está ficando maluco acharam que ele estava ficando maluco saíram da igreja a família inteira atrás dele duas mocinhas do nosso ministério ia passando ele pela com a bíblia e falou você sabe onde tem uma igreja que a glória do senhor está lá quando ele chegou lá que ele olhou a porta que abriu a porta e entrou caiu ele a família até de joelho a glória do senhor estava ali quando 2007 a gente era 12 mil pessoas 2012 era 3.500 pessoas 7.350 jovens guerreiros entrando pela cidade ganhando alma e as igrejas cresceram a ilha que se envolvam a religiosidade caiu a pedra foi removida e o grande abertamento chegou palermo fé do senhor aleluia quando o espírito se move meu irmão aleluia a cultura volta aleluia aleluia os verbos capítulo 4 de luta diz assim e o mesmo espírito insere Jesus no deserto bota de cara com as trevas de novo bota de cara com o corpo de novo aleluia e agora ele é gente ele não é uma luz ele é muito mais do que luz aleluia ele não é um ramo de oliveira ele é muito mais do que o ramo de oliveira ele não é um feto outro de maria ele é muito mais do que o feto ele é um homem de 30 anos carregando o espírito santo cheio do espírito movido pelo mesmo espírito vai para o deserto 40 dias sem comer sem beber guerreiro no meio das trevas como diz marcos no meio das feras e tudo um de marcos entre as três no meio das feras no meio das feras ele estava no meio das feras agora só o demônio materializado satanás se materializa e oferece a ele pedra e diz olha transforma e se coma você está com fome cara não nem só de pão viverá mas do que procede da boca de Deus como diz a pastora aqui na gole que Deus fala é coragem que Deus pão no si é coragem que Deus pão no si é fé vai que vai dar certo tu e a tua casa serás salvo os métodos não são tejorativos nem negativos do reino do céu vai dar certo você vai ser cheio do Espírito Santo você vai ser cheio do Espírito Santo tem que ter nisso aí agora ele pega Jesus translada as pessoas dizem não aquele Jesus teve uma visão é maluco o que é isso Jesus foi transladado foi levado se você se você pastora e me adorar eu te dou tudo Jesus falou cara vai sai daqui está escrito só o Senhor dará culto e adorarás e a Bíblia diz Satanás se ausentou por um tempo oportuno Jesus sai dali cheio do Espírito Santo paralítico vai começar a andar melabrosos vão ser purificados o cego vai enxergar mortos vão se ressuscitar Jesus sai dali capítulo 4 diz aí de Lucas versículo 14 diz que ele volta ele volta então Jesus no poder diga-se Jesus o poder do Espírito Santo regressou para a Galiléia aleluia você acredita que chegou a hora de você regressar para ele voltar para o lugar da origem para a tua Galiléia para o teu ambiente de fé para onde tudo começou chegou a hora de você voltar para acreditar que a igreja permitiu uma fecha paralítica para andar você vai fazer andar chegou a hora da igreja não tem ouro não tem prata mas me tenho de dor levante e anda chegou a igreja não levante e anda fica aí na igreja levante e anda e diga glória a Deus você ponta para a sua para o seu habitar cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo oh maravilha oh maravilha Jesus está aqui Jesus está aqui de um modo singular de um modo único de um modo poderoso aleluia levante a sua mão para receber aleluia olha o aquecimento da sua fé cheio do Espírito Santo pode baixar a sua Jesus cheio do Espírito volta sua fama corre por toda o círculo de isiança chega o versículo 15 Jesus ensinava na sinagoga sendo glorificado por todos o versículo seguinte vai dizer e no Paraná que fora criado o cifol para onde tudo começou entrou na sinagoga no sábado segundo o seu costume levantou-se para ler Jesus tinha o hábito de ler tinha o hábito da leitura quando você lê esse pedrinho para que você vai entender isso aqui o hábito de ler virtude a dança do ler para viver longe dos perigos olha só o que é que ele vai ler no verso seguinte olha só o Espírito do Senhor está sobre mim aleluia aleluia quem tem nisso aí liga glória a Deus o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres o verso seguinte enviou-me para proclamar liberdade os cativos restauração de vista ao cerco para pôr em liberdade desobrimido vai e a precoá o ano aceitável do Senhor que acredita a glória a Deus pode passar porque o Espírito Santo está letendo fechado o livro devolveu o assistente e sentou-se todos na sinagoga tinha os olhos fixos nele quando você tiver cheio do Espírito recuperado os olhos nas sinagogas nas religiões eles vão estar em cima de você porque o Espírito te puxa pro ambiente te eixe te faz crescer o Espírito te perscuta as profundidades de Deus olha que coisa linda rica poderosa ele está aqui ele está aqui ele está aqui agora está se movendo aqui agora 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 ele está aqui agora Jesus cheio do Espírito Santo vai andar nessa terra debaixo do sobrenatural vai quebrar a cadeia de demônio vai a passo a passo com Lúcifer meu Deus eu cheguei numa cidade aqui no Brasil chamada Rosário Correste quando parou na rodoviária o motorista encostou depois de 48 horas de viagem de ônibus até chegar naquela cidade em 85 aqueles ônibus camela de ferro mesmo que não tinha ar-condicionado banheiro nem nada era um sufoco danado quando o motorista encostou ia descendo umas duas, três pessoas ele fala assim eu não gosto de entrar nessa cidade porque ela é maldita cara, eu parei desceu o pessoal voltei falei, senhor o que é que o senhor falou? ele falou o senhor ouviu eu falei, eu ouvi mas eu queria ouvir de novo ele disse, eu não gosto de entrar nessa cidade porque ela é maldita falei, a maldição acaba hoje aleluia aleluia disse, porque vem ao senhor falei, sou pastor sou profeta o senhor é evangélico? falei, sou evangélico o senhor é mais os evangélicos são doidos falei, muito mais do que o senhor pensa aleluia são doido de velho aleluia agora tem o seguinte a maldição acaba hoje desci dali veio rápido previsto me pegaram e eu vou para hospedar um dia eu ia hospedar na casa lá me pedi a ele para orar no cantinho ali 10 minutos porque aquilo me afrontou satanás me afrontou tentou colocar medo em mim dúvida incerteza insegurança ou carregar a palavra pejorativa de toda a cidade maldita não falei cheguei lá para o irmão para parar 10 minutinhos quando ele dobrei o joelho meus irmãos céus se manifestaram legiões de demônio abriu vim cada tipo de demônio esquisito falei Jesus eu preciso do histórico desta cidade do centro geográfico eu preciso da leitura espiritual moral social da cidade econômica quando eu estava orando assim o Espírito Santo chegou e falou Paulo vem comigo me colocou do lado dele e voou aleluia voei nas costas de demônio mas voei na mão do Espírito Santo também aleluia voei voou e mostrou toda a cidade tudo que tinha na cidade e parou numa praça e disse está vendo essa praça aqui todas as lâmpadas que o prefeito coloca estoura os demônios vêm e quebram duas, três vezes por ano nenhuma igreja desenvolve aqui nenhuma empresa desenvolve aqui essa cidade foi por 24 horas capital do Mato Grosso agora vou te levar no ambiente ao centro geográfico quando chegou no meio da praça que olhei tinha uma marca assim de um metro mais ou menos para baixo e aquele marco ali ele falou olha bem esse marco quando eu olhei tinha um demônio sentado em cima com a pele me soltando roupa envelhecida escrita aqui em faixa bem viva brilhante força religiosa destruidora cheguei perto dele e falou agora o teu reino acaba aleluia o demônio se achetou falei o pau vai quebrar aleluia Jesus falou Paulo faz sete dias de jejum de cinco da manhã até depois do meio dia que é treze horas para quebrar tudo isso no dia seguinte cinco horas estava lá dois dias depois três dias depois começaram a falar na cidade tinha um maluco rodando da praça e falando uma língua que ninguém entendia e depois ia no meio da praça dava uns três chutes naquela coluna ninguém entendia foi juntando pessoas sétimo dia tinha umas trezentas pessoas padres padres santos delegados de polícia autoridade tudo ali para saber o que ia fazer e eu convoquei todo mundo fiz uma oração falei olha o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer que toda maldição vai ser quebrada peguei a primeira palavra houve uma libertação total então todo mundo ficou preso proibido de então não podia ir pra mim o que que eu fazia pegava uma caixinha de som desse tamanzinho ia pra escola parava numa esquina e pregava dizia você que está com doente aí na sua casa hoje vai ser curado amanhã eu sou em tal lugar vai lá testemunhar aí chegava uma pessoa pro lado do médico está terminal o câncer minha esposa sabe está terminal na hora que o senhor falou pra mim dobrar o joelho eu orei ela levantou está curado está aqui só que eu me lembro meu filho não andava era paralítico está andando aí tem o título de médio superior olha só virei médico chegou um médico na minha casa quando já teve catecista tudo que a luz ela via olhou pra mim falou pra ele amor esse senhor tem muita luz ele brilha ele é o médico superior ele é o médico acima dos outros falei bem assim olha vou dizer uma coisa séria pra vocês eu não sou médio porque médio é a metade eu sou cheio do espírito e aí falei olha Deus está me revelando lá na sua chácara você fez isso e você disse o senhor que foi na minha chácara falei não mas uma doença depende disso vamos lá arrancamos cabeça de bode cabeça de touro patuares e a doença desapareceu mas de sangue se reuniu para dizer que ia me matar na cruxaria eu botei falar pra toda dos terreiros diga pra essa senhora que eu sou igual clara de ouro quanto mais bater mais eu vou crescer quanto mais bater mais eu vou ficar branquinho quanto mais bater mais eu vou fluir mas também sou igual massa de pão colocou do lado deixou descansar eu cresço também ou seja me bater eu cresço e não me bater eu vou crescer o espírito santo me trouxe aqui aleluia aleluia fizeram loucura de repente delegado de polícia se converte todos presos se convertem as autoridades se convertem o padre escreveu na frente da igreja aqui também ensinamos a palavra delegado abri a porta da delegacia a tarde de domingo todos presos iam pra igreja delegado é de camburão os presos a pé era pertinho aleluia doutor reinaldo carinhas glória a Deus as autoridades se convertirem se convertirem satanás que falava lá do espiritismo que ia me matar ficou doente olha o que é o mundo espiritual e um dos campones dela que chamava campone incorporado numa filha de espírito disse pra ela não tem cura sua doença mas tem um homem aqui que pode me curar Paulo Canuto ela disse ele não o senhor me odeia ele se você não falar você morre aí mandou um recado pra mim diz pra esse Paulo Canuto que eu não vou aceitar o Jesus dele não quero a doutrina dele nem o tal do espírito santo que ele prega mas ele vem aqui me ora e me cura que ele está ordenado pra me curar eu falei recebi a notícia falei eu digo essa senhora que eu não vou lá curar mas se ela quiser ser curada amanhã seis horas da manhã ela esteve no centro da sala dela de joelhos dobrados eu vou mandar um anjo lá quem que eu mandei toxão nervoso falei toxa chega lá e faz escassela bota terror no pedaço depois toca nela e ela fica correndo bota terror de repente toxa ela falei vai lá rapaz ele já chegou bateu sacudiu tudo caiu na placa da parede cara não sei o que só fácil mexer pro lado a mulher pulou foi o pé cheia de medo assustada quando ela olhou ela viu o anjo ele falou assim eu vim aqui por ordem profética você está curada agora se quer ir pro inferno vai essa mulher saiu dali correndo foi parar na minha casa chegou um anjo não pastor fez isso 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 falei a senhora quer aceitar Jesus não Jesus foi curada fechou a senhora madura virou toda congregação mudou o 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 serão pregadores de nações como a nossa amada irmã lá na juventude dela em Pielo Timor passou seus perrengues nas nações, mas conquistou o nome e conquistou o título você aqui tem muitos que vão ser enviados vão enfrentar coisas assim você vai defender do Espírito Santo dele inserir os merda em você ele insere em Jesus, insere em Jesus e agora quem seria os merda na gente cheguei lá nas aldeias, via menino rastra no chão, como é que era o menino serpente, até 4 anos andava 5 anos, caia botava a boca no chão o braço colava aqui perdia a audição, visão e fonava e andava e rastejava com a língua de fora comigo os lábios todinhos do aço e graça cheguei nas aldeias comecei a ver aquilo ali o pessoal falava são os meninos serpentes Maria Primogê falei, mas isso é uma maldição da aldeia leva para os hospitais faz exame tudo normal cérebro, pulmão, coração, fígado, risco todos os órgãos perfeitinhos tem nada um dia cheguei um jejum perdi um jejum longo pesado entrei na aldeia daquela olhei aquele menino rastando veio para o meu lado de repente eu peguei ele no braço puxei a dele passou ali com o cheiro de podre me veio náusea eu me segurei passou de novo eu me segurei cheiro horrível consegui neutralizar ele no braço segurar ele de repente fiz uma oração a cabecinha dele caiu aqui e relaxou eu me soltando coloquei no chão saio gritando mamãe, mamãe um menino de 8 anos saio gritando mãe, mamãe mamãe todos os meninos serpentes foram curados nunca mais nasceu nenhum menino serpente porque a mansão acabou o Espírito em ti insere ele inseriu Jesus como luz ele inseriu Jesus como rama de oliveira inseriu Jesus como feto no útero de maria inseriu Jesus os verbos como homem inseriu os verbos de Jesus inseriu no deserto e venceu o inimigo Jesus agora cheio do Espírito Santo enche uma igreja e a igreja está cheia dele cheia dia do medo dia encartecido João 20 verso 19 fechou todas as portas com medo dos judeus discípulos com medo versículo 22 Jesus fala com ele novamente e faz algo tremendo olha ali o que que Jesus faz e dito isto havendo dito isto soplou sobre eles e disse o que? o mesmo sopro que o pai deu em Adão Jesus deu de volta para eles agora o Espírito voltou para o ser humano ele soplou sobre os onze que estavam ali e disse recebei o Espírito Santo quem tem o Espírito Santo está aqui receba quem é o Espírito Santo esse é a gente que eu estou te falando ele é o agente da criação de tudo amanhã você vai ouvir sobre ele mais coisas mas ouça isso ele está aqui F supporto o o ela 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 Amém. Kadosh, Kadosh é o nome dele, Kadosh, 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 Kadosh é o nome dele, Kadosh, Kadosh. A Ele é a glória, a Ele é a glória, eternamente, amém. A Ele é a glória, a Ele é a glória, eternamente, amém. A Ele é a glória, a Ele é a glória, eternamente, amém. A Ele é a glória, a Ele é a glória, eternamente, amém. 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 o 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